Mas o que é violência, enfim? Existem vários termos na literatura, são variados os autores que estudam, estudiosos que estudam esse tema, mas de uma forma geral, nós vamos considerar o conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde, que define a violência como o uso intencional da força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio ou contra outra pessoa, grupo ou comunidade, que resulte ou possibilite resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. De uma certa forma, todos nós, homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, enfim, estamos sempre vulneráveis a situações de violência, né? Por exemplo, os homens, eles estão dentro de um ambiente externo, fora do ambiente familiar, doméstico, os homens são muito mais acometidos por situações de violência, até porque se expõem mais, enfim, tá? Mas existem grupos que são muito mais vulneráveis, como mulheres, idosas e crianças.